Tô aqui Lembrando que quem tá assistindo a live aí Sabe que A imagem vai ser posta depois né galera Depois o vídeo da live vai Vai ao ar Entendeu? Fica mais fácil assim Tô aqui ó Essa lua tá bonita pra caramba Tô aqui no GTA, quem vai entrar aí mané? Dá um rolezinho de carro aqui de leve já Pra ver quem vai começar a assistir a live aí Vai entrar na sessão Lembrando que só quem tiver na live vai entrar na sessão Beleza? Então vamos deixando um joinha no vídeo aí logo Pra ficar bonito aí Faz parte de algumas brincadeiras aí galera Fazer parte do comando Mac aí facinho PSN Social Club aí Deixe nos comentários de qualquer vídeo meu Beleza? Se inscreve no canal e vamos que vamos Vira Faz parte da família né mano Olha como é que o céu tá bonito velho Fala sério ó Olha a lua como é que tá A lua tá show O símbolo do meu carro tá meio torto Esse é o capô né Olhadinho aqui Fazer umas zoações Ui Ah moleque ótimo Meu carro corre muito Mas uta caraca Aê Pulei por cima Quase que eu pulei por cima do MTC Bati Acertar aqui o carro Pronto Tá novinho de novo Já acertei Já acertei galera Fica calmo Já acertei o carro já Entendeu? Deixa eu colocar um outro veículo aqui Bacana Categoria super Então super Então exotic Não exotic Tô menos Vacan Turismo Olha o turismo Ah tô de turismo Olha Turismo R Beleza Vou mandar um salve aí para XX Bala Kill XX Salve pra você aí Beleza Que é o Claudio Silva Desafios com o Daniel Desafios com o Daniel Funciona assim Vocês falam o PSN Beleza E eu Vou lá Se não tiver aqui Calma aí Calma aí Como é que o Bielgamer está falando alguma coisa Michael Quando eu Calma aí galera Eu estou com essa Quando eu vou iniciar a minha sessão Aparece que ela foi finalizada Galera Isso aí geralmente Bielgamer É problema da internet mesmo É aquela famosa frase Internet de padaria, entendeu? Então eu vou começar a convidar aqui, Daniel Silva 22, beleza, né? Ah, adiciona o Isshiluk, ah, isso aí eu já... Ó, galera, eu estou usando a conta MikeMDSM, que é a conta do canal, beleza? Então vamos mandar pra MikeMDSM, ó, Daniel Silva 22, correto? Confere. Daniel Silva 22, underline, Silva 22, confere. Confere, 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 beleza. Vou chamar aqui pra... Pra sessão, pronto. Galera, lembrando, estou usando a conta MikeMDSM. Eu vou colocar no chat aí o nome da conta e vocês vão entrar por ela, beleza? Aí, ó, pronto. Eu sei, telemóvel, que você... Você e sua internet de padaria. É, estou aqui com turismo. Ó, mulher aqui, mulher. Entra aí, entra aí, tia. Entra aí, tia, vem cá. Chega aí. Chega aí, tia. Não posso esperar. Ah, tá, aí sim. Turismo, ó. A lua, mano. Olha a lua. Cê é louco, mano. Vou lá na oficina Los Santos agora, bonitinho. Galera, conforme for chegando, estaciona bonitinho, não faz bagunça na minha sessão, beleza? Deixa no passivo. Tá ok? Pra poder as coisas funcionarem. Chegar bagunçando, já vou expulsar já e só lamento. Chora. Só de turismo, mano. Cê é louco. Olha a velocidade que esse carro corre, mano. Poxa, chega só um absurdo, mano. Estou chegando aqui na Los Santos. Olha o cenário, nem carrega, mano. Los Santos está bonita pra caraca. Olha lá. Olha os maques na sessão. Como é que fica bonito, ó. Ahá, mulher. Fala aí, Mike. Fala aí. Já chega já no sapatinho, já encosta ali. Beleza. Entendeu? Eu já não tô muito de bom humor, não, mano. Eu já não tô muito de bom humor, não. Então já encosta no passivo ali no cantinho, já de boa. Entendeu? Vem cá, cê vão ficar fazendo pergunta imbecil ou vai mandar PSN aí, convite amigo pra poder entrar aqui, e brincar. Vai ficar perguntando besteira, mano. Deixa o like no vídeo aí, galera. Beleza. Junior Pachudo. Vou chamar pra sessão aqui. Deixa eu ver se tá o pedido de amigo aqui. Junior Pachudo. Não tô achando aqui, não, né? Achei. Aí, Junior Pachudo. Tô aceitando seu pedido de amigo, beleza? Lembrando, galera, eu aceito, mas eu deleto depois, porque eu não posso deixar todo mundo aqui. Então, pra jogar direto comigo, sempre que eu tô jogando, só se for do comando, beleza? Ah, Marco, você me aceitou. Agora eu vou me matar, porque você não me aceitou de novo. Cê foi lá e me excluiu. Claro que eu tenho que excluir, né, galera? Tem que aceitar outras pessoas depois, né? Pra isso que eu tenho outra conta do comando. Parece que a gente tem um grupo do WhatsApp pra jogar junto. Ô... O nome mesmo é Bruno Pachudo. Junior... Junior lá, Pachudo. Quando chegar, avisa no chat que você entrou, beleza? Deixa o like no vídeo aí. Vamos que vamos. Que vamos. Deixa eu ver aqui. Wishlux, não é isso? Porra, mano. Esse Wishlux S2 aí é quem, velho? Tá no... Tá aí no chat aí? Responde aí. Bora, bora. Rafael Torra. Vamos ver aqui. Mas Rafael também tem uma porta aqui, a gente faz ali. Bem, eu não tô achando o Rafael Torra aqui não, mano, tá? O ruim que ele entra, porque é toda hora mudando o chamar. Aí, eu vou estacionar aqui, mano. Rafael Torra. Não tem um Rafael Torra aqui não, velho. Aqui, Wishlux. Wishlux tá aí, mano. É Wishlux 2. Tá aí no chat aí. Bora que bora, bora que bora. Vou esperar a galera se decidir lá no chat lá e começar a avisar quem é que... Os caras falam assim, me aceita aí, Michael, me aceita aí. Mas eu não sei quem eu tenho que aceitar, filho. Vocês têm que me ajudar. É complicado, mané. Aí, Michael, no calmo, rebaixadão. Ó o meu. E meu turismo aqui, ó. Não fala nada, não? É, louco. Tá show, esse turismo. Vou rebaixar meu turismo. Deixa eu ver se consigo rebaixar ele. Caraca, ó. Pra poder rebaixar tem que dar tiro na roda, ó. Caraca, rebaixei pra caraca lá, viu? Porra, é louco, rebaixei pra caramba. Rebaixei pra caramba, explodiu o carro, Jesus. Fica com esse azulzinho aqui mesmo, ó. Eu vou apagar essa luz do... Essa luz do carro, vou poder... Tá um feio, pega outro. Ó, Levi, modse. Só porque ele falou aceita, porra, já vou banir já, mané, do chat, mané. Só porque ele falou palavrão. Ele tá pensando que tá falando com a mãe dele, mané. Pronto, já bloqueou os usuários já. Só lamento. Porra, não tem educação. Aceita, porra. Não é assim que funciona, não, cara. A gente tem que entender que tem que ter educação, mano. Quem quer entrar... Quem tá dentro, tá dentro. Quem tá fora, tá fora, velho. Quem tá fora tem que ter educação pra entrar, mané. Pronto, bloqueei já, mané. Vai nem poder falar, vai poder falar. Pô. Como é que... Sei lá, mané. Tá pensando que tá falando com a mãe dele? Tá pensando que tá falando com quem? Se é meu filho, já é tomar na poupança. Já tem umas cintadas na bunda. Olha lá, abaixei a frente. Caraca, rebaixei o azulzinho, ó. Rebaixadão. Olha lá, olha lá. Rebaixadão, mané. Olha o azul. Meu carro azul, rebaixadão. Ih, o Simon quer esse carro lá. Depois que eu rebaixei, eu vou vender aqui pro Simon. Vamos aí. Ih, a polícia, ó. Aqui para o Magic Touch. A minha polícia é perdoada. Vai, mata, ó. Vai, mata, mata. Vamos lá, tessa polícia é exigente, ó. Ó. Beleza, vou chamar o Nesquilk. Nossa Senhora. Deu o tilt aqui. Vou chamar o Nesquilk. Para a sessão. Nesquilk, deixa o like no vídeo aí, beleza? Assim que entrar na sessão, avisa aí no chat que entrou. Porque eu só estou acompanhando pelo chat. Vou ver se o Nesquilk aqui. Lembrando, estou usando a conta MichaelMDSM. MichaelMDSM. Aqui, ó. Levi Matador. Já até achei aqui, ó. O cara que xingou, não foi? Aham. Acho que eu. Eu vou excluir aqui. Não vou excluir não. Deixa aqui pendurado aqui. Eu vou aceitar aqui quem tem educação e gosta de humildade. Humildade sempre. Vou chamar aqui o Nesquilk. Cadê? 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 Acabou de mandar para mim agora, mano. Cadê? Nesquilk. Não pode xingar, pode fazer nada, velho. Ele ficar xingando também não vai enxergar nada. O que ela só atrapalha. Cadê? Pô, não estou achando o Nesquilk aqui não, mano. É igual a carreira. O Nesquilk, manda aí o pedido de amigo para mim. Deixa eu ver se está aqui. Bora, Michael. Ajeita o carro aí, velho. Você vai ficar com o carro azul aí? Hã? É. Você vai ficar com o carro azul? Acho que sim. Acho que sim. Então segura uma moeda logo aí. Vamos começar a botar logo o dinheiro lá para ficar com a sessão. A sessão está muito parada ainda não. Pronto. Solta logo uma moeda logo. Deixa o dinheiro no chão logo. Deixa o chão todo enfeitado de dinheiro, mano. Vai ficar bonito. Tentando convidar aqui o Nesquilk. Só que eu não estou achando aqui a solicitação de amizade. Nossa. Nossa, tem muito, mano. Você é louco. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Rebaixou o carro aí da hora, né? Você é louco? Eu realto. Estou rebaixado. O meu carro já está estacionado aqui o azulzinho. Eu vou aí pegar o dinheiro. X William... Como é que é o nome? X William Game X. Vamos ver se eu acho esse aqui. Galera, vocês não tem noção. Como vocês falam, convida aí. Eu tenho mais de 30 solicitações aqui, mano. Então é difícil saber quem é quem, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. O pior se for para adicionar, tem pessoas que botam cada nome com letra minúscula e letra maiúscula. Eu até acho que isso é. X William. Pô, velho. Eu não estou achando aqui X William... Ah, achei. É X William Game. Ah, achei. A fotinha de uma personagem feminina. X William, deixa o like no vídeo aí, beleza? E entra aí para a sessão. Entra, já chega e estaciona o carro aí direitinho. Já chega e estaciona bonitinho ali. Não fica batendo o carro dos outros, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou convidar aqui a galera aqui. Júnior Panchudo. Eu acho que é Panchudo. O Nesquilk está na live, mas eu não estou... O Nesquilk, eu sei que você está na live, cara. Eu estou vendo seus comentários lá. Só que eu não estou achando... Caraca, acabei de aceitar o cara aqui agora, mas ele não está online não, mano. O X Gamer. Deixa eu ver se ele está aqui. Calma aí. Aqui, ó. O X William Game está mandando aceitar, mas o cara está offline aqui. Achei o nome dele no offline, ó. Ah, X e William. Aí é palhaçada, né, X William. X e William Game aqui. Tá offline no cara. Ah, pelo amor de Deus. Cadê? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos, vamos, vamos. Vamos outro, então. Quem chegou agora e está perguntando, cadê o vídeo? Quem está perguntando, cadê o vídeo? Já expliquei 500 vezes. Se acompanhasse o canal, eu estava sabendo. O vídeo é posto depois que acaba a live, galera. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Porque senão eu vou ter que ficar com dois videogames ligados. Eu não gosto de ficar jogando com dois videogames. Dá muito trabalho. Só um só. Leva o carro para lá. Aí vai pegando. Ô, Daniel. Fica pegando esse dinheiro do chão aí, ó. Não deixa dinheiro no chão, não. Para me ficar colocando sempre. A galera, eu estou mandando a galera entrar na sessão. Elas não querem? Estão de palhaçada? Ô, Michael. Mas bota o carro lá para o outro lado. Estaciona lá porque aqui está... O Diogo está gravando. Claudio Silva. X bala kill. Vou ver se eu acho aqui. Calma aí. X bala kill. Eu estou tentando chamar para a sessão. A galera está me... Quem quer... X bala kill. Vamos ver se eu acho. Primeiro vamos lá para o topo. Galera, lembrando, vocês têm que mandar para a Mike em DSM. Eu não vou mandar a solicitação para ninguém. Eu vou aceitar a solicitação e chamar para a sessão. Muito pouco. Estou roxando aqui. Aí, ó. O Zé Graça está mandando. Convida para a sessão. Ô, Zé Graça. Vai na live primeiro, velho. Não vou convidar nada não. Deixa eu ver aqui. Ô. Ô, Daniel. Vê se você consegue aceitar aí, ó. Se consegue aceitar aí. Ô, Cláudio Silva. Você tem que mandar a solicitação para mim, Cláudio Silva. Eu não estou achando você aqui. Ô, galera. Se você quiser que eu adiciono, manda aí. É, Daniel. Qual o nome daquele negócio? É, Cristal. Eu vou colocar o nome lá. Vou botar o nome lá que a galera... A galera não entende muito o nome. É, coloca aí o meu nome. Vou colocar o nome lá. Coloca o nome que a gente manda para mim. Eu vou aceitando aqui. Vou colocar o nome lá que a galera não entende não. Entendeu, né? Tu entendeu o que eu ia dizer, né? Entendeu, né? Não precisa falar não, né? Bem preciso. Bem preciso. Está sendo o carro do outro lado, Michael. Calma aí. Olha o chão meu lá, ó. Olha o meu carro. Chavo, hoje aqui, ó. Galera, só vou aceitar também igual o Michael. Eu não vou ficar adicionando ninguém, não. Primeiro, vocês vão e mandam para mim. Beleza, galera? Eu vou dar pedido para mim e depois eu aceito. Eu não vou ficar... Quer dizer, eu vou aceitar. Eu não vou ficar adicionando ninguém, não. Aí, galera, o nome está aí no meio da tela agora. Não tem como vocês falarem. Qual é o nome dele que eu não sei? Qual é? Agora está no meio da tela aí, mano. Só vocês... Pô, o Daniel já pegou. Já pegou quanto agora, Daniel? Só agora. Só agora? Ih, é muito dinheiro. Eu vou soltar mais um pouco aqui, só porque eu posso. Só mais um pouquinho de dinheiro aqui, mano. Costa aí, costa aí, costa aí. Pega, pega. Não fica deixando o meu dinheiro. Bora, Júnior Panchudo. Chega logo. Ah, moleque, é o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro. Aí, ó. Para quem quer participar da live fácil, fácil, fácil. Não tem choro. Entra aí. Manda solicitação para mim. Participa do chat e entra aqui. Beleza? Deixa o like no vídeo, hein, galera. Não, não, não. Encosta lá. Não, não, não. Começa lá, não. Não, não. Começa só, não. Encosta o carro lá. Lá onde está o meu, Lauro? Lá, velho. Pega o carro e encosta lá, mano. Minha conversação está para tudo. Deixa eu ver aqui. Pô, já a gente entrou fazendo bagunça, está vendo? Ô, Júnior Panchudo, bota o carro lá estacionado bonitinho, mano. Não faz bagunça não que eu vou explodir, mano. É, ele está ficando ali, ó. Ali, ó. Está bagunça certinho do lado do outro. Bonitinho. Bonitinho. Sem bater no carro. Sem bater no carro. Sem bater. Bonitinho. Aí. Não, está torto. Está torto. Aí. Isso. Aí. Está vendo como ficou bacana? Ficou bacaninha assim? Então, assim que eu quero aqui. O padrão. Vai ficar bonito. Olha lá. Vou chamar o Lucas Almeida. Lucas Almeida, deixa o like no vídeo aí, beleza? Quando entrar na sessão, avisa no chat que você entrou, beleza? Assim que vai funcionar. O padrão é esse. Porque se eu tiver que botar a imagem aparecendo, galera, eu tenho que usar dois videogames e dá muito trabalho. Eu não estou afim de ter trabalho, mano. Vamos lá. Já mandei convite já para o... Deixa eu ver o nome. Ó, galera, não é só para o Michael não, velho. Manda para mim também. Deixa eu ver. Lucas Almeida. Já mandei convite para você, Lucas. Lucas Almeida. Quando entrar na sessão... Lucas Almeida. Vou mandar convite. Fica no passivo. Fica no passivo. É para ficar no passivo? Não. Quem é da bandeira Mac não precisa, não. Só quem não é. Ah, tá. Ó, quem não é da bandeira fica no passivo, hein. Eu sei, eu não vou matar, mas vocês... Bora, bora. Pega dinheiro. Pega dinheiro aí. Vambora, mano. Vambora, Pachudo. É Pachudo. Qual é esse moleque aí? Júnior. Júnior lá Pachudo. Pega dinheiro aí, Júnior. Vambora. Não deixa o meu dinheiro no chão, não. Cláudio Silva. Michael, eu mandei. XX Balaquil. Beleza. Vou olhar aqui agora. Beleza. Eu sou um cara justo. Mandaram pra mim também aqui, ó. Mandaram pra mim também. Deixa eu ver aqui. XX Balaquil. Deixa eu procurar aqui. Mandaram pra mim aqui. Cadê? Aí a galera fala assim, Michael, me chama. Aí como é que eu vou saber quem é um cara? Se tem um monte de gente aqui pra querendo entrar. Ah, olha lá, Michael. O Júnior tá mandando agora. Depois que ele entrou na sensação, tá mandando pra mim. Nada a ver, velho. Calma aí. Ele tá lá, né? Não é pra mandar agora, não. Esse cara na live, manda pra mim. Eu vou aceitar e vou chamar. Que bala? Não achei aqui não, mano. Calma aí. XX Balaquil XX. Pô, cara, não tá aqui, velho. Você tem certeza que você mandou solicitação pra mim? Eu vou explicar um negócio, galera. Manda pro Daniel Silva aí, galera. Ô, Daniel Silva, bota tua PSN lá. No chat lá. Porque eu acho que isso acontece. Eu acho que como eu tenho muita pessoa, eu acho que deve ter bugado, entendeu? Alguns não estão aparecendo. Né? Aí, eu não tô achando, não. Manda aí, ô, ô, Daniel. Galera, vai aparecer a PSN do Daniel Silva aí. Daniel Silva. Daniel, Daniel Silva, underline 22. Manda pra ele também, galera, que pode estar um pouco bugado pra mim. É isso aí, galera. Manda pra mim que eu vou explicar também. Entendeu? Pra quem entrou na live agora, não está vendo a imagem da sessão. Depois que acabar a live, eu vou postar o vídeo da live, beleza? É o vídeo da live. Ah lá, o Júnior Panchudo entrou dentro da Los Santos. Não era pra ele ter entrado. Logo agora que o Moni tá caindo. Logo agora que o Moni tá caindo, o Panchudo entrou dentro da Los Santos. E, caraca, o Daniel Silva caiu da sessão. Vou convidar aqui de novo. Enviar convite pro Daniel. Rodrigo Duarte. Vou chamar você agora, meu querido. Chamar o Rodrigo Duarte. Wishlux2, vou chamar também. Já tá, acho que tá na sessão já. XWilliamGamer, XWilliamGamerX. XWilliamGamerX. Esse moleque não foi o moleque que eu bani do chat? Que xingou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Wolverine. Salve, WolverineBR. Beleza, moleque? Tamo junto. Valeu. Tamo junto, galera. Tamo junto. Vez em quando eu faço essa live aí, galera. O que acontece? Que nem todo mundo joga comigo. Quer jogar comigo, galera? O único jeito... O único jeito é entrar no comando. Que a gente tem um... Tem um WhatsApp, entendeu? Então a gente joga sempre junto. Porque não tem como jogar com a galera toda do canal, galera. Sou muita gente. É mais de mil pessoas. Então sempre tá lotado. Sempre tá lotado. Então é difícil jogar com todo mundo. Por isso que eu tive que criar outras contas pra jogar com o comando. Ficar mais fácil. Quer jogar comigo, joga pelo comando. Aqui o Wolverine aqui. Se eu não me engano, Wolverine acho que é o Call of Bad. Posso estar enganado, galera. Entendeu? Tem um telemóvel também. Que é o inscrito do canal que joga comigo direto. Claudio Silva, conheço a PSN mesmo, cara? Vocês têm que me ajudar aí, galera. Enquanto vocês não entrarem aqui na sessão... Vocês têm que ir falando, entendeu? Falando, porque é muita informação, mano. Acho que o Daniel já entrou. Já entrou, Daniel, na sessão? Deixa eu ver quem tá aqui. O Isshilux entrou. Quem está na sessão comigo é o Isshilux. Júnior Panchudo. E eu mesmo, né? Pô, só nós três, só. A galera não sabe mandar um pedido de amigo, mas, né? Então o que eu posso fazer? O dinheiro tá caindo aqui, ó. Pode pegar regado, mano. Pode pegar regado. XXBalaQ, beleza. Vou dar uma procurada aqui agora. Calma aí. Botei isso aqui. Quando a galera ficar pegando dinheiro, eu vou procurar o XXBalaQ. XXBalaQ. Deve ter... O XXBalaQ, você tem que mandar a solicitação de amizade, beleza? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. XXBalaQ. XXBalaQ. Porra, XXBalaQ. Obrigado, mano. Adicionar um amigo. Lista de caixa de mensagem. Deixa eu ver se você mandou alguma mensagem pra mim. Ah, é XXBalaQ. Tá aqui, ó. Adicionar. Essa operação foi concluída corretamente porque o número máximo de... Olha só, galera, a mensagem que tá aparecendo aqui, ó. Essa operação não foi concluída corretamente porque o número máximo de amigos compatível com o sistema PS3 foi atingido. O status de alguns dos seus amigos pode não ser exibido corretamente. A operação pode ser concluída corretamente nesse sistema. Tente finalizar a sessão PSN e acesse o sistema em qualquer outro sistema que esteja com a sessão iniciada na PSN com a sua conta. Realize a operação novamente. Se você usar o sistema PS4, sistema PS Vita ou PS APP, você pode concluir essa operação corretamente. O que que significa, galera? Eu vou ter que excluir alguém. Ah, já vou ter que excluir alguém já, mano. Eu vou ter que excluir uma galera aqui, mano. Eu não gosto de ficar excluindo, tá vendo? Já tem que excluir pra poder aceitar. Por isso que eu não tô conseguindo... Por isso que eu não tô conseguindo... Aceitar mais, porque eu já tô no número máximo. Calma aí, eu tô excluindo uma galera aqui. E já vou chamar, beleza? A galera pergunta, poxa, mas que você me excluiu? Porque eu sou obrigado a excluir, galera. Aqui, ó. XX bala agora. Não, não, não. É X-Ret bala. Pronto. Tenta mandar agora, galera. Mateu Seubi. Nossa. Calma aí. Deixa eu ver se eu acho esse Mateu Seubi aqui. Que é a conta do menino... Não, é a conta do... Menino mal. Mateu Seubi. Acho que é isso. Vá lá. Mateu Seubi. Aqui, Mateuzinho. Não é esse, não. Manda aí pedido pra mim aí, galera. Manda pedido aí que eu tô excluindo aqui pra... Tentar achar. Millions Game. Porra, mas não dá. Ô, menino... Menino do mal. Menino mal. Mateu Seubi. Manda solicitação de amizade pra mim aí, cara. Quer mais dinheiro? Vocês que estão aqui? Pode pegar então. Pode ficar... Põe, encosta aí, encosta aqui. Encosta aqui pra pegar dinheiro. Pode pegar. Pode pegar a vontade aí que fica a vontade. Enquanto isso, eu tô resolvendo a galera que tá no chat lá. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Rodrigo Duarte chegou agora. Deixa eu ver se eu acho esse Mateu Seubi aí. Eu já escolhi um monte já, galera. O problema é que a PSN... Agora que apareceu o Mateu Seubi aqui, pedido de amigo, tá vendo? Ele não sabe nem mandar o pedido de amigo, mano. Ah, miserável. Miserável sabe mandar pedido de amigo, não. Quem te ensinou, miserável? Pronto. E olha que eu tenho um vídeo no canal ensinando isso, hein, galera. Pelo amor de Deus. Eu tenho um vídeo no canal, ó. Já aceitei a solicitação dele. Agora eu vou convidar pra sessão. Deixa o like no vídeo aí. Entra aí, beleza? Vou convidar agora o Daniel Silva, que ele tava comigo aqui. Ficou offline do nada. Não sei por quê. Internet de padaria dele. Cadê o cara que é? Mateu Seu... Mateu Seu Noob. Ah, mano. Por que esses caras ficam botando esses nomes complicados, hein, mano? Por que não botam um nomezinho mais fácil, tipo Mateus... Entendeu? Mateus BR. Sei lá. Mais facinho, pô. Entendeu? É isso aí. Likezão. Isso aí. Vamos pegar mais dinheiro? Quem quer mais dinheiro? Vamos pegar mais um dinheirinho? O que vocês acham? Mais dinheiro? Então tá. Tu gosta então. Mais? Mole aí. Mole o que vocês querem? Pega. Daniel, eu já mandei convite pra você. Deixa eu ver se eu mandei convite pro Daniel. Eu acho que eu nem mandei. Calma aí. Deixa eu mandar convite pro Daniel aqui. Vamos que vamos. Vamos largar no like aí. Já mandei convite, Daniel. Ó, só entrar aí. Tranquilão. Beleza. Mateus Seoube. Vou mandar outro convite também. Galera, lembrando. Quem quer participar do Comando Mack aí, é só deixar em qualquer vídeo aí nos comentários. Deixar a PSN, Social Club. Se quiser entrar no grupo do WhatsApp também, é só deixar o telefone do WhatsApp e vamos que vamos. Bem, a galera toda já tá aqui. Quem tá aqui na sessão, mano, tá tirando o burro da chuva, mano. Tá caindo dinheiro aqui pra caramba, mano. Galera, quando vocês falam convida, vocês têm que me lembrar a PSN de vocês. Eu já falei pra vocês que eu não sei ler mão, entendeu? Não jogo carta, não jogo búzios, entendeu? Não faço mágica, então não sou adivinho, beleza? Então vocês têm que me ajudar também, hein? Aqui, ó. O dinheiro tá regado aqui, ó. Só quem tá fora que tá perdendo, ó. Regado, ó. Aí, ó. Aí, que maravilha. Olha que maravilha. Tá show, assim fica show, mano. Luiz Fernando, tô lendo, lê aqui, Michael. Tô lendo, mas lê o quê? Daniel Silva, 22, já chamei pra sessão. Já chamei pra sessão Daniel Silva. Tô lendo aqui o chat. Tô de olho no chat. E aí, o que que tá rolando aí no chat aí? Tô de olho no chat. Luiz Fernando, lê aqui, Michael. Já tô lendo, já, meu filho. E aí, o que eu faço? Nesquilk, já mandei o convite pra Michael MDSM Stories. Ah, sujo, você tá? Beleza, o Nesquilk, vamos tentar achar. Calma aí, a galera quer mais dinheiro. Vai ter dinheiro. Calma aí, deixa eu chamar o Nesquilk aqui. Ver se eu acho ele aqui. Calma aí. Nesquilk. Nesquilk. Cara, Nesquilk, sem brincadeira nenhuma. Você não tá aqui, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Manda de novo, Nesquilk. Tenta mandar de novo. Nesquilk. Nesquilk. Não tá, cara. Deve tá, deve tá tendo algum bug. Deixa eu ver, eu pedi alguém pra convidar você. Ô, Daniel, convida o Nesquilk aí pra mim, por favor. O Daniel não tá aqui. O Daniel tá aqui, não. O Daniel ainda não entrou ainda, caraca. Calma aí. Deixa eu convidar o Daniel de novo, galera. Daniel Silva. Vou enviar o convite. Aí, Daniel Silva. Mais convite pra você. Aceita aí, pelo amor de Deus, mano. Mais convite. Calma aí, tu. Deixa eu ver quem pode convidar. Ah, Rodrigo Duarte. Rodrigo Duarte, vai lá no chat lá. Tenta convidar esse Nesquilk aí. Pra mim, por favor. Nesquilk. Bota no chat aí a sua PSN, que eu vou pedir pro amigo que tá aqui convidar você pra cá, beleza? Vamos ajudar aí, galera. Vamos convidar o cara pra cá. Olha lá, o Rodrigo tá aí, galera. Passa a PSN de vocês aí de novo aí certinho, que o Rodrigo vai chamar vocês. Passa aí. Passa aí, que aqui a sessão tá bacana, mano. O dinheiro tá arregado aqui, entendeu? Olha lá, Rodrigo. Ele colocou lá, Nesquilk.br. Underline 13. Chama ele pra sessão aí, por favor. Vamos aguardar o amigo que chega na sessão. Calma aí. Vamos dar um tempinho com o dinheiro aqui. Só pra ficar bonito. Ah, agora apareceu aqui. Pedido de amigo Nesquilk. Vamos ver se eu acho aqui. Agora apareceu aqui pra mim. Aqui, ó. Agora apareceu. Nesquilk, tá vendo? Agora eu tô aceitando. Agora apareceu, mano. Infelizmente, galera, eu tenho que excluir. Porque senão eu não consigo aceitar novos amigos aí, né, galera. Eu sempre tô jogando, sempre que possível, com a galera do comando aí. Com a galera do canal. Mas pra jogar diretamente comigo, galera. Infelizmente, só se for do comando, mano. Entendeu? Porque é muita gente, velho. Pra ficar na minha PC, ele não rola, mano. Aí, Nesquilk. Eu tô mandando convite pra você aí, beleza? Entrou. Deixa o like no vídeo aí, beleza? Pra dar fortalecido o nosso canal. E quando entrar, avisa no chat aí, beleza? É que geralmente a galera que é do comando, entendeu? Geralmente já tá na minha conta do comando. Então, quando eu entro nessa do canal, aí não tá aqui. Porque eu sei que o cara tá lá na outra conta, entendeu? Então fica bonito. Mas dinheiro, o que que é dinheiro? O que que é dinheiro? Qual é o sinal? Qual o sinal que tem que fazer pra dinheiro? Não, não é esse aí. O sinal pra dinheiro não é esse aí. O sinal pra dinheiro, vocês não sabem o sinal pra pedir dinheiro, gente? Ah, que isso, gente. Não, não é joinha, cara. Joinha é pra deixar no vídeo. Vocês não sabem. Ninguém sabe. Joião? Não. Joião é pra deixar no vídeo também. Vocês não sabem aí. Ih, cara. Vocês tão enrolados, hein? Tem que fazer assim, ó. Vou ensinar pra vocês como é que pede dinheiro, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Assim, ó. Pro alto, ó. Dança da chuva, ó. Tem que apontar pro alto. É dança da chuva, gente. Poxa. Ensina você, vocês não aprendem, mano. Cadê? Como é que faz? Aí, ó. Ó, viu, né? Facinha, dancinha da chuva. Dancinha da chuva. Então, chove. Uma chuvinha, hein, bonitinha. Beleza. Luiz Fernanda acabou de entrar. Beleza. Galera, eu geralmente, eu não curto fazer muita live. Mas eu faço porque os inscritos pedem, entendeu? Pô, mas faz live aí de money, não sei o que. Pá, não sei o que. Eu faço. Mas só que eu faço dois tipos de live. Eu faço live de money, beleza? Pra galera comprar o carro aí, comprar o apartamento, entendeu? Porque jogar GTA pobre, porra, é sem graça pra caramba, mano. Leva mal não, mano. Quem fala pra mim que gosta de começar de humilde, porra, tá de sacanagem comigo, né? Entendeu? Então eu faço a live de money. Mas também eu faço a live de diversão. A live de diversão é o quê? Eu faço money, faço corrida, faço mata-mata pra interagir com a galera. Mas não é a mesma coisa que quem joga no comando. Quem joga no comando é outro aspecto, mano. Alguém caiu. Quem foi que caiu? Eu vou chamar de novo. Caiu foi, não sei o que, noob, né? Mateus Noob. Eu não lembro agora o nome. Calma aí. Mateus... Ah, ele caiu, tá vendo? Eu vou convidar de novo aqui. Lembrando, galera, pra poder participar do comando os MAC aí, galera, é facinho deixar a PSN e a Social Club vinculada a PSN em qualquer vídeo meu aí, beleza? Se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, é só deixar o número aí na descrição, nos comentários do vídeo. Vamos mais dinheiro? Mais dinheiro? Quem quer? Quem quer? Ninguém quer. Não, não é joinha. Joinha não, já falei que não. Joinha é pra deixar no vídeo. Como é que pede dinheiro? Dinheiro, como é que pede dinheiro? Ó, o Daniel Silva ficou offline de novo. Aí, ó. O money tá caindo, ó. Nesquipe encostou aqui agora. Já tá no comando já. Pronto. Tô olhando o chat, galera. Desculpa, eu tô esquecido o chat. Calma aí. Pedro Mod Z. Vamos responder a pergunta. Pra poder entrar no comando, galera, deixar a PSN e a Social Club aí nos comentários do vídeo. Beleza? Mais alguém? Olha o chat. Palmin Gameplay do Call of Duty. Olha o chat. Tô olhando, filho. Que que eu faço? Joinha no vídeo. Beleza. Menino mal cai. Menino mal tá falando que cai. Galera, não é pra matar nenhum amiguinho não, beleza? Na sessão pra pegar dinheiro só, tá? Pra ninguém atacar ninguém não. Palmin Gameplay de Call of Duty. Meu número do Mac é pa... Pô, o... O Palmin Gameplay de Call of Duty. O teu número eu já tô vendo que tá errado, cara. Você tá botando o número, mas tá esquecendo de colocar o DDD. Não deixa no chat, não, cara. Porque eu não vou ver depois, entendeu? Deixa no... Deixa nos comentários dos outros meus vídeos, entendeu? Porque o chat aqui eu acho que depois apaga, mano. Não tenho certeza. Entendeu? Vamos lá, galera. Quem quer entrar na sessão, vamos que vamos. O dinheiro tá caindo aqui arregado, mano. Se você entrou pobre aqui na minha sessão, mano, você vai sair bilionário, mano. É, mano. Já era, mano. Já era. Já, já, já. Já, 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 já era. Vamos lá, vamos lá. O dinheiro tá caindo arregado aqui, mano. Olha só. Olha só, filho. Olha só, olha só, olha só, olha só. Vamos lá, vamos lá. Mais dinheiro, mais dinheiro. Mais money. Galera, o money love, galera, é o seguinte. Vou explicar pra vocês. Money love, pra mim, não faz diferença, entendeu? Mas eu coloco porque os inscritos pedem, entendeu? Geralmente, quando eu entro lá na... Tem na verificação lá dos comentários dos inscritos, eles falam. Pô, mas, pô, quero o money love. Porque tem um vídeo meu aí que mostra o money love, né? Mas, na verdade, o intuito do canal não é do money love, entendeu? O money love é um bônus. O intuito é fazer amizade, brincar com o pessoal novo, entendeu? Se quiser brincar no comando também, colocar no comando, entendeu? Mas lembrando que o comando tem regra, galera. Quem quebrar as regras é expulso, é banido e nunca mais, filho. Entendeu? Nunca mais, mano. Por isso que a gente mantém um grupo no WhatsApp lá pra você entrar. É muito difícil pra entrar. Porque as regras são claras. São muitas regras. Mas também quem tá dentro lá não quer sair, ó. Entendeu? Vocês podem perguntar aqui, ó. Por exemplo, aqui do grupo lá. Temos o Rodrigo Duarte. Tá desde a fundação do grupo. Entendeu? Pergunta se ele quer sair. É onde ele quer sair, hein, mano? Sai, que eu sou... Sai, que eu toquei granada sem querer. Sai, corre. Corre, que eu toquei granada sem querer. Ainda bem que não matou ninguém, né? Mas foi sem querer, galera. Eu não quis, não. Vocês sabem. Vocês acham que eu vou fazer isso com vocês? Bora, vamos pegar a moedinha, hein. Moedinha, 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 moedinha. Galera, estamos com 45 minutos de live. Peliquinho pobre. Ah, Peliquinho pobre. Você não falou tua PSN. Vamos procurar aqui o Peliquinho pobre, então, pra chamar pra sessão. Lembrando, estamos com 45 minutos de live. Ao chegar uma hora eu vou finalizar, beleza, galera? Deixa eu ver aqui. Peliquinho... Peliquinho... Como é que é o nome, hein? Peliquinho? Peliquinho... Peliquinho pobre. E aí? Peliquinho pobre. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Peliquinho pobre. Achei aqui, ó. Solicitação de amizade. Peliquinho pobre, beleza. Você tá aqui. Peliquinho pobre, cara. Deixa o like no vídeo aí, beleza? E eu vou chamar pra sessão aí. Peliquinho pobre está online. Esse está online, hein. Ainda bem, né? Que tem uns que tá offline e manda aceitar. Aí tu olha o cara e tá lá na lista de offline, não. Não, mano. E a minha internet tem que tá boa hoje. Geralmente a minha internet não me ajuda. Aí. Peliquinho pobre nível 3. Caraca. Você já erra a fogueira. Nível 3 já vai começar andando de T20 na sessão. Nem vai achar que é hack, né, mano? Peliquinho pobre. Eu tô chamando pra sessão, beleza? Eu vou mandar dois convite. Ah, galera. Recadinho pra vocês também. Quem tá tirando meu carro? Ah, Rodrigo quebrou meu carro. Pô, Rodrigo. Tá quebrou meu carro, cara. Esse carro tava tão bonito. Por que você quebrou meu carro? Hein? Você quer me deixar triste, é isso? Quer me deixar triste? Eu vou consertar. Então, eu vou consertar. Ô, Marlon, até o mapa é o que você tá falando. Ô, como eu faço pra entrar no comando? Cara, entrar no comando, você vai lá na... Você tem o WhatsApp? Você tem o WhatsApp? Então, pra entrar no comando, vocês podem me chamar pelo WhatsApp. O número tá na descrição de alguns vídeos meu aí. Certo? Aí, você vai me passar o PSN, social clube e número do WhatsApp, correto? Pra poder o convidar pro comando. E se quiser participar do grupo também, quem tem o WhatsApp pode participar do grupo. É mais fácil pelo grupo porque podemos marcar encontro de carro, você pode marcar pra fazer missão com a galera. Então, fica mais fácil. Ah, recado, galera. O seguinte, também temos um grupo de FIFA. Lembrando que o grupo de FIFA é apenas pra FIFA. Não tem nada a ver com o GTA. Você não precisa botar a sua social clube. Não precisa fazer nada. É só você botar PSN e colocar a hashtag que era letrar no FIFA. Entendeu? Aí, vocês vão colocar a PSN de vocês e o número do WhatsApp pra poder a gente colocar no grupo do FIFA. Beleza? É o Smack no FIFA também, né, galera? É, mano. Tá pensando? Tão tirando onda, mano. É FIFA. O Off-Dush joga tudo, mano. Pra quem acha que o grupo só joga GTA, não. Jogamos vários jogos. Vamos dar uma olhada lá no chat, lá. É... Pedro Modzi. Pedro Modzi. Pedro Modzi é o seguinte, cara. É... A minha PSN tá no meio da tela aí, cara. Lembrando, galera. O FIFA lá não é FIFA 16, não, tá, galera? É só... Só é válido pro... Eu vou dizer. Só é válido pro FIFA 17. Então, quem quer participar do campeonato de FIFA é no FIFA 17, beleza? Porque a gente opinou pelo 17 porque é o mais... O mais moderno, vamos dizer assim, né? Porque senão um vai ter 13, outro 14, outro 15, outro 16. Então só é válido pro grupo do FIFA apenas o FIFA 17, que é o último. Entendeu? Vamos que vamos. Tem mais alguém querendo entrar? A minha PSN tá no meio da tela aí, galera. Eu vou deixar no grupo do FIFA, eu tenho o FIFA 17. Tu tem o 17? Tenho. Então, dá pra você ficar nos dois grupos. Dá pra ficar no grupo do comando, entendeu? E dá pra ficar no... No... No FIFA 17. Eu vou pegar um com o nosso calculador. Depois. Então, é isso aí. Não, com o nosso calculador eu já tenho conta. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos puxar uma corridinha. Pra dar uma animada, né? Pra não ficar só aqui parada aqui, né? Só voado. Eu vou puxar uma corridinha, correto? Pra não ficar só parada aqui. Depois da corrida a gente faz mais um moneyzinho. Acabou, pá, entendeu? Vai ficar bonito. O cara é muito... O cara tem dinheiro, vai ficar... Não deixa o cara pegar. Ih, mano. Só que... O que acontece? Quem joga comigo... Ah, o Pelequim chegou agora. Galera, deixa eu botar mais um pouco de dinheiro pro Pelequim, que ele chegou agora, mano. Vou teleportar ele pra cá. Calma aí. Nossa, o nome... Eu esqueci do nome. Pelequim. Ah, mano. Deixa eu ter que também me dar um... Me dar um... Aqui. Vou teleportar. Teleportei geral. Pelequim tá aqui. Pelequim nível 3, né? É isso mesmo? Pelequim nível 3, aí. Vou andar com o T20 na pista, nego. Ih, ah, que moda. Calma aí, Pelequim. Vambora, encosta aí, galera. Vou fazer um moneyzinho aqui. Galera, vou pedir pra vocês... Dá uma... Quem chegou agora na sessão, galera? Último a chegar. O Michael. Oi. Vai falar. O... O Daniel tá pedindo pra chamar ele. O Pilequim tá falando que perdeu a sua outra conta. É, cara. Aí, galera. Pega um dinheirinho aí. É, eu sou novo no seu canal, tá ligado? Beleza. Vou pegar mais um pouco de dinheiro aí. E agora eu vou chamar a corrida, beleza? Depois da corrida eu finalizo com mais um moneyzinho. Que já tá batendo uma hora já. Eu não gosto de fazer vídeo muito longo não, entendeu? Cara, se você puder entrar em contato comigo pelo WhatsApp, fica mais fácil a gente conversar. Porque aí eu vou te passar exatamente as regras. Eu vou te passar tudo o que você precisa, entendeu? Lembrando... Lembrando... Ó, outra coisa. Galera, não é pra passar... Teve pessoas passando e-mail nos comentários do vídeo e senha. Não é pra passar isso. É só PSN, certo? E a Social Club. Não é pra botar e-mail não, galera. Vocês estão confundindo PSN e Social Club com e-mail. Não é e-mail. Beleza? Vamos botar e-mail não, senão alguém pode roubar a conta de vocês aí nos comentários. Não bota e-mail e senha não, pelo amor de Deus. É, véi. Aqui era o meu outro ponto lá, véi. Aí... Tava o nível... Foi parar o nível 250, né? Ó, agora eu vou chamar todos da sessão, tá ok? Ok. Vou chamar todos... Ó, convidar todos da sessão atual. Vamos entrar aí. Beleza? E também... E agora eu vou convidar todos os meus amigos também. Que de repente quem... Vamos entrando aí, galera. Que eu vou lotar... Eu quero lotar essa corrida. Vamos que vamos. Vou convidar quem tá online. Apesar que tem poucas pessoas online nessa hora. Eu também não aceitei muito também. Eu tenho... Caraca, eu tenho mais de 30 pra aceitar, mané. E eu tô aqui no limite. Já tô no 70 já, mané. 70 mais 30, 100, né? Tá errado ou tá certa essa conta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando a maioria entrar, a gente joga. Depois finaliza aí no monizinho. E completou a live de hoje. Sempre... Quem tá na live lá, assistindo a live. Tá vendo apenas uma tela preta com o nome no meio. Justamente é pra chamar. Por quê? Eu tava fazendo live com dois aparelhos. Por que que eu tenho que fazer com dois aparelhos? Porque às vezes o aparelho trava, mané. Então eu tenho que manter a imagem aí. Então pra não ter esse problema. Eu deixo uma imagem estática lá. E vou convidando. Bora, galera. Vamos entrando aí. Vamos entrando aí, mané. Eu tô convidando aí. Vamos embora. Vou iniciar logo, mané. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, só lamento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, quem ganhar... Lembrando, quem for o primeiro lugar. Eu vou receber... Três sequências de dinheiro. Tá valendo? Tá bom assim? Vou apostar dinheiro em todo... Vou apostar dez mil em cada um. Então o cara que ganhar vai... Já vai ganhar dez mil de cara. Vamos lá. Mano, participar da minha sessão, mané. Tá maluco. Se não sair com dinheiro, é maluco. Bora aí. Pronto pra jogar já. Falta vocês. Agora eu vou só mostrar... Quem tá jogando. Quem tá jogando aqui é Peliquinho Pobre. Peliquinho Underline Pobre. Rodrigo Duarte. Matheus. Nisquik. Júnior. Lá. Panchudo. Eu acho que esse Júnior Panchudo... Eu acho que não é do Brasil não, hein, mané. Sei lá, hein. Vamos lá. Quem ganhar vai receber o prêmio aí, mané. Três sequências de... Lembrando que cada sequência eu acho que é... 100... 100 mil. 130 mil. Negócio assim. Cada saco tem 40 mil. Eu não tô sentindo aqui não. Hã? Eu acho que eu não tenho chance, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Sem virar. Sem roubar. Sem roubar. Sem roubar. Os caras me viraram, mano. Obrigado. Obrigado. Me ajudou. Eu geralmente nem faço questão de ganhar, galera. Por quê? Porque se eu ganhar eu vou botar dinheiro em mim. Eu não quero. Correto? A galera me virou, mané. Caraca. Bem, só pra falar que eu não sou mal. Boa. Caraca. Ih, minha skill. Que deixou. Deu mole. Caraca. Bati no pneu, mané. Ah, viado. Porra, bati no pneu, mané. A galera toda me virou, mané. Todo mundo me deu um toquinho. Dá pra eu não ter colocado corrida fantasma, mané. Que aí ninguém atrapalha ninguém. Ai. Ah, velho. O cara me rodou. Ai, caraca. Nossa, quase que eu voei, mané. Esse carro que eu coloquei aqui não é muito rápido, não, mané. Dá pra eu não ter colocado um carro mais rápido. Eu não gosto de tevinho. Ah, mas também não tem necessidade de eu ganhar também. Não faço questão de ganhar, não. Eu faço as corridinhas mais pra ver quem saiu melhor, entendeu? Ui, delícios. Nossa, velho. Nossa. Para. Que violento, Ju. Eles são violentos. Eles são muito violentos, a galera. Estão rodando. Nossa. Nossa, arrebentei o latão, mané. Vai, filho. Vai, filho. Quantas horas vai ter a live? Eu já tô finalizando a live já, galera. Finalizando que eu já... Eu já joguei já pra caraca hoje. Que eu jogo mais que um comando, entendeu? Aí, vez que quando eu faço uma livezinha. Até pra encontrar amigos novos também, né, cara? Porque se você... Pô, o comando... Tem jogador pra caramba. Só que eu quero encontrar novos amigos também, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Caraca, derrapei bonito, mané. Só essa derrapada aqui vale o primeiro lugar, mané. Calma. O Rodrigo vai ganhar. Ai, chapei. Merda, joguei os pneus pro alto. Quem tá na frente? Quem tá na frente? O Rodrigo já ganhou. Rodrigo. Caraca, o Rodrigo nem precisa ganhar. Ele pode até frear aí. Tem tanto dinheiro. Esse moleque do comando... Todo mundo tem mais dinheiro do que eu, mané. Como é que pode isso? Nossa. É, mané. Todo mundo. Tem um... Quem é que tem mais dinheiro mesmo? Ah, é o Guilherme. Eu acho que é um dos que tem mais dinheiro, mané. O Guilherme. É o Ju. Já jogou com ele já? A conta do novo é a conta do guarda? Hã? É meio perfeira, hein? Não, a conta do telemóvel. Se é... Não, o telemóvel eu acho que jogou na raça, mano. É louco. Já jogou na raça. Fala aí, Rodrigo. Fala, meu filho. Não tô te ouvindo. Rodrigo. 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 Alô, alô. Ai, passei direto. Fui atender o Rodrigo. Ah, Rodrigo que me atrapalhou. Eu ia ganhar. Rodrigo que me atrapalhou lá. Fui, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Ah, eu posso escolher quem pode... É... Pra quem tu rodar a chuva de dinheiro? Você quer escolher... Você quer passar o seu prêmio pra outra pessoa? É isso? É. Não, 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 não. Claro que pode. Pode escolher quem você quiser. Não posso ter nível 3 aí, mano. No nível 3? Que nível 3, cara? Tem nível 3 aqui. Vamos deixar o like aí, galera. Olha o like aí, ó. Deixar no nível 3. E o pilhequinho pop passou de nível lá. Agora tá no nível 4. Bota dinheiro nele, né? Beleza. Vou pegar ele aqui. Vou levar lá pro Montschild. Finalizar ele lá com 3 sequências de dinheiro só pra ele. Depois eu volto lá pra pista e coloco pra geral. Valeu, Rodrigo. Valeu. Calma aí. Aí, Rodrigo acabou de ajudar o amigo. Passou o seu prêmio. Nossa, mano. Passou o seu prêmio para o nível 3. Só que o nível 3 passou de nível, mano. Então, ninguém vai ganhar nada. Correto? Sacanagem. Sobe aí, pilhequinho pobre. Sobe aí. Brincadeira. Sobe aí, velho, no carro. Sobe aí logo. Entra. Ih, o pilhequinho tá dando de gostosinho, hein. Fecha a porta do meu carro. Não bagunça, não. Não vamos bagunçar. Vamos lá pro... Montezão Curdo. Montschild. Vamos lá pro aeroporto. Pronto, aeroporto. Tá aqui. Pronto. Agora 3 sequências de dinheiro. Não, aqui o prêmio é aqui pro vencedor, né? Aí, ó. 3 sequências. Vamos lá. Primeira sequência. Lembrando que cada saquinho desse aqui, galera, tem 40 mil, mano. É muita missão que vocês tem que fazer, mano. 40 mil. Segunda sequência. Sozinho, mano. Isso é louco, mano. Nossa, mano. Galera, eu vou pedir a vocês que vocês mandem mensagem pra mim. Que tá aqui na sessão, entendeu? Quanto vocês pegaram aqui, beleza? Terceira sequência. Terceira sequência. Eu peguei... 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 Eu peguei só um milhão. Não, um milhão é muito. Um milhão? Pô, pra mim... Eu acho que pra você pegar um milhão fazendo missão, tu não tem que fazer todas as missões, se eu não me engano. Só que... Eu tô com... Meu skill que pegou... Nossa, mano. Nem deu pra me ver tanto zero. Bora, galera. Vamos mandando aí, vamos mandando aí, galera. As mensagens aí. Pra mim, pra mim saber quanto vocês pegaram. Mandando aí. Meu skill que já mandou. Mandou... Manda tu, Rodrigo. Manda aí, galera. Manda mensagem pra mim saber quanto vocês pegaram. Por que o pessoal não conseguiu pegaram? Pilequinho pobre. Pilequinho pobre, tu não tava aqui agora? O Wish Lucas pegou 20 milhões. Tá bom, 20 milhões dá pra... Dá pra comprar uma balinha. Dá pra comprar uma balinha. De leve, uma balinha doce, uma pipoca. É. Eu queria ganhar esse dinheiro na Mega Sena, galera. A pessoa... Mega Sena da virada, mano. Eu com 20 milhões no bolso. Tá maluco, mano. 20 milhões no bolso. Ele estaria viajando nessa hora, mano. Estaria lá no Japão comendo... Comendo escorpião. Lá eles comem escorpião, não é? É no Japão ou é na China? É no Japão ou é na China? Ih, agora eu confundi, mano. Acho que é na China, né? Eu tô comendo o bagageiro. Tô louco, bicho. Ô, 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 ô. Pilequinho pobre, tu não tava aqui? Teleporta o quê? Ah, ele morreu. Deixa eu teleportar ele pra cá. Teleportar até o tempo. Vou chamar, sei lá, no ato lá, beleza? Beleza, beleza, beleza. Teleportar, teleportar. Júnior Panchudo, 30 milhões. Nossa, o Júnior Panchudo voou, mano. Eu vi ele voando. Vocês viram ele voando, mano? Eu não, não vi. Eu vi ele voando aqui. Eu tava olhando pra mensagem, mas eu vi ele voando, mano. Você é louco? 30 milhões, é... 30 milhões é pouquinho, né? Não é brincadeira? Fala sério. Ah, não. Pra mim é muito. Pouquinho, né? Uma brincadeira aqui no canal Mac. Aqui, galera, muito obrigado. Eu vou finalizando o vídeo aí. Só tenho a agradecer a vocês aí. E tomo quase chegando a 2 mil inscritos, galera. Quero agradecer a galera aí do feedback aí. Galera que tá inscrito aí, que comenta os vídeos, que dá like, que dá essa força aí. Porque eu vou, sinceramente, se não fosse pela galera que dá aquela moral pro canal, ficaria complicado. Porque a gente sabe que tem muito invejoso, né, galera? Muito cara entra pra criticar, falar besteira, falar que o canal é liste, falar que não sei o quê, que eu não sei fazer vídeo, que eu sou um cara chato, que a galera sabe que eu sou gostoso, bonito e elegante, né? E sou muito divertido também, né, galera? Rodrigo Duarte, 2K. É isso aí, ó. 2K. Estamos chegando a 2K. Na verdade, eu já... Pra mim aqui, já tá 2K, galera. Eu tenho aqui, olhar os inscritos que eu tô, certo? E os inscritos aqui, que tão aqui. Pra mim, um lado já tá marcando 2K. Eu acho que... Eu acho que é só atualização do YouTube pra aparecer ali o nosso 2K, galera. É, essa aí é pra quem falou que o canal era ruim pra caramba aí, ó. Chora na minha. Senta numa mão, mano. Senta na minha lancinha e chora, velho. É isso aí, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Deixa o joinha no vídeo. Tamo junto e misturado. Valeu, galera. Obrigado. Nossa, velho. Não tô conseguindo empolgadinha.